O pessoal faz todo todo, como é que eu vou fazer? Vai mais pra lá Eu não vou mais, não tem como Agora eu tô bem mais pra cá E é o que temos para hoje Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a gente tá tudo bem, graças a Deus Bom, o vídeo de hoje vai ser quem me conhece melhor A minha irmã Duda, que tá comigo há muito tempo Que eu acho que ela me conhece Oi, Esté Papai Papai Vamos ver, eu acho que O que eu mais espero? Pô, meu amor deus, eu vou pegar a pessoa que rolou Vamos lá gente, eu separei umas perguntas aqui Aqui já tá com todas as respostas, entendeu? Não tem como roubar E elas vão escrever aqui Eu vou perguntar, agora chegou a hora de explicar o vídeo Vou perguntar Tem que explicar no partido Tem que explicar pro pessoal Pra vocês entenderem Não, tem que explicar pra nós e depois pro pessoal Não pode ir, né? Então, eu vou perguntar aqui e elas vão escrever pra realmente não ter erro de roubar Cada um tá com uma folha e é isso Deixa o like e se inscreve Deixa o like no canal, se inscreve Compartilha, curte, comenta, visualiza Por favor, que não é custo, né gente? É gente, vocês amam o vídeo com elas, né? Aquele lá que é mais provável, vocês gostaram muito Então estão aqui de novo Qual é o meu filme preferido? Eu assisti com ela nesses dias Então eu não sei, filho E eu já assisti com a Duda também Peraí Já falei pra ela, eu falo direto Eu esqueci agora Eu não acredito Duda que tu tá falando Como é, hein? Foi aquele, cara Que a gente assistiu lá Que eu chorei tudo Eu esqueci o nome Mas eu acertei, né? Porque eu sei Não, mas ué? Qual é o nome do filme? Lua de neve Como foi, não era A gente, a menina morreu e tudo Tu não sabe, então Eu esqueci o nome Lua de mel foi quase Então foi virar Eu esqueci, eu esqueci o nome Mas botou não sei Sol da meia-noite Ah, eu tava indo quase pra você Lua de mel, olha isso, véi O que que tem a ver? Mas tudo bem, né? Meu Deus, detalhe Eu acertei, claro Porque não tem ponto de acertar Essa aqui é muito difícil Porque nem eu sei direito Mas eu sei no fundo, assim Vamos ver A casa da dúvida Ó, o que eu prefiro? Youtube ou Instagram? Gente, eu tô muito... É, gente, o meu lápis não pega Caneta Caneta Erro de gravação, estúdio Vou pegar uma caneta Olha a coisa que tava aqui, mano Não tava aqui, cara Os dois Os dois Ela tomou tudo Não pode, fala Ela tomou o que aí, fala Mas Youtube Eu não acredito Pronto, pode responder? Pode Youtube As duas acertaram É Youtube Super legal Super legal Não, pô, não é difícil Pra mim foi difícil Porque tipo assim, gente Eu gosto muito dos dois O Instagram pra mim é tudo Só que o Youtube é uma coisa que tipo assim Pode acontecer tudo Eu não vou desistir do Youtube, né? Então por isso que eu escolho o Youtube Mas eu gosto muito do Instagram também Então é uma forma que lá eu fico mais íntima e tal Na grava escola Pronto, peguei Por que que tu tá me interrompendo? Vai, de gravação Qual a data do meu aniversário? Sim, peraí Nossa, minhas irmãs, né? Se não saber, gente Pelo amor de Deus Recepcionada Respondendo Acertou 4 do 11 de 2004 Nossa Acertou Todas as duas, gente Mas é sobre isso Qual o meu maior sonho? Eu acho que não vão acertar Aquelas Todo mundo sabe qual é o meu maior sonho A minha mãe no fundo Posso responder? Peraí As duas vai virar junto Calma aí Caraca Ela tá escrevendo pra caramba Pronto Já Crescer na vida E comprar uma casa Para nossos pais Não É Ser famosa E uma influência De sucesso Ser famosa E uma influência De influenciadora De sucesso Isso aí Assim O que eu escrevi aqui Foi Ser reconhecida Pra não fazer a mesma coisa Do Luciano E falar Famosa Mas vai ser famoso também E ter condição financeira As boas Pra ajudar os meus pais E também Comprar uma casa pra eles Esse é o meu maior sonho As duas acertaram É isso, gente Vou comentar aí embaixo Também O que vocês acham, tá? Vamos pra próxima Qual a minha comida favorita? Tem duas, né? Então vamos lá Quero ver quem vai acertar Mas é muito fácil Todo vídeo assim Eu faço isso Porque Gente Tem essa tag aqui Tem com a minha mãe Tem com a minha melhor amiga Pronto Estragonófra Estragonófra Tem que aguentar mais Você tem que mostrar mais assim Ó, deixa eu focar Estragonófra Essa é muito difícil Muito difícil Muito difícil mesmo E só vai saber Quem é fã do meu canal Quem assiste os meus vídeos Quantos vídeos tem no meu canal Ó o total Ninguém sabe no meu canal Eu falo isso direto aqui em casa Pode responder? Pode 20 25 20 25 Que viagem Que viagem é essa, velho? Vocês estão de caô, né? Eu posto vídeo Todo santo dia Como é que tem 25 vídeos Quantos tem, mãe? Fala aí Não sei Mas é muito Chuta o número 56 Meu Deus Eu tô decepcionada Eu acho que eu vou desistir Tem quantos vídeos Tem quantos vídeos Três deus 142 vídeos Eu vou ver saber Eu também sabia disso Gente, não Mas eu tô decepcionada Depois é que Depois passa Daqui a pouco Mano, pode Casi Que é verdadeira Eu só tenho duas coisas, tá? Essa aqui é uma pergunta Assim, uma coisa cristã E quem realmente Me acompanha Desde sempre Vai saber Com quantos anos Eu me batizei Nas águas Escreva aí, por favor Deixa eu ver Doce Eu fui no Não, espera A fala Doce Doce Ela acertou Doce Foi doce, né, mãe? Pô, tu ficou Onde? Tu botou onde? Eu me botou Mais Eu lembrei Eu disse, não Chegou corrigir Que eu ia botar onde? Eu nem sabia Doze anos já Vai? Vai Doze anos, cara Decepção Mas tá bom Essa também é muito fácil Qual faculdade Eu quero fazer? Ó Faculdade Elas pensando Como que se escreve Espera aí Pronto Pronto Psicologia Psicologia Ó a letra da gata Vai Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Vai Vai Mostra o seu Sua letra Sua letra Esse aqui Se a Duda não souber Eu vou ficar triste Porque ela tá sempre comigo Nesses momentos Ela é minha parceira de treino Então assim Quanto tempo faz que eu treino Que eu malho Né, tanto faz Você tem que só Ter uma noção Aí, né Porque me acompanha sempre Na internet, sabe Fala a verdade Eu não sei nem quanto tempo Vai que eu malho Mas pode responder Três anos Meu Deus Meu Deus Um ano, gente Pra onde já? Nem um ano Então é dois anos Eu não acredito Pra um ano Já pra um ano Não vai não Duda Vai fazer um ano Como se eu entrei em março Do ano passado Vai fazer um ano em março Tem dez meses só Viu, já pode jurar Que há três anos Cadê a massa? Dez anos de academia Esse aqui, gente Olha Esse aqui eu acho Que é o maior medo Elas também Eu já falei O que é, velho Não Qual o meu maior medo? Pode responder? Espera aí Calma aí Perder minha mãe Perder minha mãe Tá focando? Uhum É, gente Perder minha mãe Ó, o meu maior medo Assim É esse Então Eu queria que agora No final Cada uma de vocês Falasse uma pergunta Pra mim Pra ver se eu vou acertar Pergunta de quem? Sobre você Então vamos lá Quando é que eu vou ficar rica? Pô, tudo isso aí Só Deus sabe, né? Então não sei não O que eu vou fazer não Pô, tudo Tem que ser uma coisa Sobre tu Assim, tua vida Igual essas que eu fiz agora Você sabe se eu tenho vontade de ser mãe? Sei Que não tem O que eu perguntei? Mas eu perguntei Tem que ser sobre você Assim Deixa eu ver Eu não tenho nada pra querer na vida Mais Já subi tanto Não é querer não É sobre você Qual a sua cor Não é meu maior sonho É ser rica Ser rica Sabe, viver assim Luxo Não Não Eu não sei não Porque eu tenho sonho Tu sempre fala de ser rica Então você falar Não vai ser rica Então eu vou ficar sem saber Estudar e fazer uma faculdade O que é mais importante na minha vida? O que é mais importante na sua vida? Seus pais Sua família Eu sei Porque ela assim Veio pra cá Só pra ver os meus pais Quando eu vou ter educação É do cedo Nem pretendo Nossa, gente Vamos encerrar o vídeo Porque senão já vai ser assim Entendeu? Caso sério É Tá Isso não Eu vou postar Porque é pra todo mundo Gente, esse foi o vídeo Se inscreva aí, gente No canal Deixa o like Homem azul Like, 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 like Like, like, like Like, like, like Like, like, like Muito cedo a sua cara Mas é sobre isso, gente Um beijão E até o próximo vídeo Comente se querem Tchau, tchau Tchau Tchau